Bora acordar, Naime? Bora, levanta dessa cama, ô, pinguço Deve tá achando que o Alvorada é um bibi, né? Deve tá achando que tá de estadia aqui O sistema te elegeu, mas vai trabalhar Bora, levanta Brasil, um caos E esse velho pinguço de 60 anos Caducando e dormindo numa hora dessa, ô, Janja Ajuda o Brasil, Janja Faz seu papel de cuidadora direito Bora levantar esse velho da cama Dá uns remédios dele, cuidar do Brasil Porque não pode deixar esse velho sozinho, não Semana passada foi lá no Rio Grande do Sul Foi lá ver como é que tá a situação Chegou lá, esse velho falando de Grêmio e Inter Falando de futebol na tragédia Você não deu esse remédio dele, Janja Essa bosta não sabe nem o que tá fazendo Ou ele deixa ele participar de uma coletiva Com o governador do Rio Grande do Sul Essa bosta começou a rir no meio da coletiva No meio de uma tragédia Começou a rir na entrevista, Janja Essa bosta, esse velho desgra... Aqui, ó, o desgraçado Vai ter pinga, ó Você não gosta? Cheira? Ó, então levanta Janja, segura aí Não consegue nem levantar da cama Segura, Janja Primeira vez que eu vejo recusando a cachaça, hein Tá velho já, gente Sem pressa pra mais nada, não Esse velho desgraçado Olha aqui, ó, demônio Ó, dinheiro Aí você... Ó, aí gostou Você é safado, gente Você é safado Roubou mais de 20 anos no Brasil Ó, é euro, velho, nós Então vem que eu te dou, eu Você quer? Olha aí, ó Janja, vai avançar em mim Vai avançar em mim Falou em dinheiro, você avança Fala, meus queridos Sejam todos bem-vindos Eu sou o Fábio Se você não tá inscrito ainda no canal Inscreva-se no canal Dá o seu joinha Compartilhe com seus amigos E hoje eu acho que existe Um recado claro Para o Xandão Os Estados Unidos Com o que está acontecendo Com o presidente Donald Trump Foi um recado claro Xandão Não toque no Bolsonaro É mais ou menos isso Que a esquerdalha nojenta brasileira Está vendo O tiro saiu pela culatra E a esquerda está totalmente desesperada Porque a esquerda que luta Pelo poder nos Estados Unidos Agora consegue ver Que todo mundo está vendo O Ney, o rei está nu O americano Consegue ver Aquilo que nós Vemos falando há muito tempo Lembra quando a gente fala Para as pessoas Que a esquerda não presta Que a esquerda Quer trazer o comunismo Que a esquerda Quer destruir E as pessoas acham Que é um exagero As pessoas acham Que não Isso não vai acontecer E agora Nos Estados Unidos Depois de 230 anos Quase De presidência Pela primeira vez Na história Você tem Um presidente Sendo condenado Condenado Por um tribunal Soviético De Como disse O próprio Não soviético Na época do Stalin Mostre-me O homem E eu imputarei O crime Sendo que dessa vez Nem crime Eles conseguiram colocar Inventaram uma porrada De coisa Sujaram Toda a corte americana Fizeram um lixo Para tentar Prender O candidato Favorito A ganhar as eleições O que aconteceu Um grande tiro No pé As eleições Do presidente No Trump Mostrei para vocês Na live Que a gente teve mais cedo Vou só para mostrar Rapidinho Para você ter uma ideia Lembrando que Todos os dias Uma da tarde Nós fazemos uma live Sobre os Estados Unidos O nosso programa novo América em Foco Todos os dias Às uma da tarde Eu quero falar Treze horas Mas não dá Trump Vinte e quatro horas depois Almost Cinquenta e três Milhões De dólares Eles condenaram O presidente Donald Trump Em menos de Vinte e quatro horas A campanha do Trump Levantou Cinquenta e três Quase Cinquenta e três Milhões de dólares São duzentos e Cinquenta Milhões de reais Em vinte e quatro horas Um recorde histórico Mostrando para você Xandão Presta atenção Tiro no pé Vamos lá Mais uma Rapidinho Para a gente voltar No Brasil Olha isso aqui Trump aumenta seis pontos Percentuais Depois da perseguição Animal Da injustiça americana O que aconteceu? A jogada da esquerda Nojenta Dos Estados Unidos É Fazer de tudo Para que não saiam Do poder E fazer de tudo E fazer de tudo É literalmente De tudo Chegaram ao ponto De quererem Prender o opositor Político É esse nível É o nível Soviético É o nível Venezuelano É o nível Desse lixo Desses países Que existem por aí Mas o que aconteceu? Tiro no pé Então o Xandão Ele precisa Observar isso O Xandão Ele precisa Entender Que Tocar no Bolsonaro É dar tiro no pé Tocar no Bolsonaro É fazê-lo mais popular Tocar no Bolsonaro É fazê-lo ganhar As eleições Eu acho que Nesse momento Os doze jurados Que Condenaram O presidente Equivale Ao Adélio Que deu a facada No presidente Bolsonaro Essa facada Colocou o presidente Muito à frente Porque o povo brasileiro Odeia injustiça A injustiça Com o Trump Coloca o Trump Na frente A injustiça Com o Bolsonaro O coloca na frente Essa sacanagem De deixar o Bolsonaro Inelegível Por ele ter batido Um papo Com embaixadores Pera aí Essa é muita conversa Afiada Nos Estados Unidos Ao menos Nós não temos Essa babaquice De ineligibilidade Porque A oposição Tem medo De você ganhar As eleições Isso não tem Nos Estados Unidos Estados Unidos Não existe Superior eleitoral Não existe São poucos os países Que tem um tribunal Superior eleitoral Isso é um tribunal Totalmente Irrelevante Totalmente Incompetente Totalmente É uma Um Jogar dinheiro No lixo Para ter esse tipo De tribunal Mas no Brasil A gente tem Fazer o que Brasil é o país Onde a gente Bota todo o nosso Dinheiro Para pagar Para esses vagabundos Ficarem fazendo O que eles querem fazer Então esse que é O grande problema E aí Vamos começar aqui Rapidinho Com algumas coisas Que o Alexandre de Moraes Ele não quer acreditar Vamos lá Falar com o Alexandre de Moraes Olha isso aqui Sob Lula A avaliação positiva Do STF Despenca De 31 Para 14 O seu Sebastião Coelho Em um tribunal Ele estava julgando Ele estava defendendo Alguém Em frente aos togados O seu Sebastião Coelho Disse na cara De todos eles Vocês são o povo Mais odiado Do Brasil O Xandão Narcissista Ele teve a coragem De dizer que não Que eles são amados Xandão Você talvez Seja amado Pela sua mulher Talvez Você seja amado Pela sua esposa Pela sua mãe Porque de acordo Com algumas matérias Houve um rolo Aí no seu restaurante E sua mãe Tentou te defender Então parece-me Que a sua mãe Tem vergonha Mas não tanta de você Mas Mas A população não gosta De você Alexandre de Moraes Não adianta você Querer dizer Que você é um cara amado Porque você não é Claro que tem Um ou dois petistas Doentes Que tem a tatuagem Sua na bunda Mas isso aí É coisa de maluco A população brasileira Verdadeiramente Ela está aí 14% 14% Meu amigo 14% Para você ter uma ideia 7% da população Do mundo Acredita que a terra é plana Né? Só 14% Veio a Suprema Corte De maneira positiva Então é óbvio Que o Brasil Não é mais Uma democracia Se 14% Da população Acredita Que tem Uma avaliação Positiva De uma Suprema Corte Quer dizer Que ninguém mais Acredita na justiça Do Brasil O que acontece Esses juízes Nos Estados Unidos E no Brasil A mesma coisa Quando ele julga um caso O presidente Donald Trump E cometeu o crime Esse caso Ele vai para um apio E aí no apio Eles revertem o caso Do juiz Esse juiz Ele fica com uma mancha Né? Foi o que eu falei Hoje na nossa live de manhã Nosso vídeo de manhã Uma mancha E cada vez Que você recebe Um apio É uma mancha Que você fica Eu até falei Que o Alexandre de Moraes Tá igual Aquele cachorro dálmata Tá igual Uma onça pintada Se porra Cada coisa errada Que ele faz Recebe uma mancha O Alexandre de Moraes Virou onça pintada Vai ter mancha Assim lá na casa Do cacete Porque cada hora O cara faz um erro Né? Prendeu o mendigo Prendeu o morador de rua Prendeu o cara Que tinha o nome errado Prendeu o cara Que supostamente Viajou para os Estados Unidos E nunca viajou Então ele tá igual A onça pintada Tá todo manchado Ou vai começar As manchas aparecerem Mas o juiz Também é manchado Aqui nos Estados Unidos Então se ele For derrubado Se a corte derrubar E falar Olha, você errou É uma mancha Ele vai ficar Completamente manchado Mas como eu falei Pra você Ele não tá se preocupando Com a carreira De juiz dele Por quê? Porque ele vai fazer Milhões Vendendo livros E dando entrevistas Em tudo quanto é lugar Então essa vai ser A visão dele Entendeu? Essa vai ser a visão dele E aí